28 barra 2 Os caras muito fracos, velho Que jogo do caralho, porra Uhul Meu Deus, o jogo é muito bom, velho Ficou travado ainda Mas já peguei a manha desse mapa aqui Manha desse mapa aqui é contra o respawn dessa bazuquinha aqui Uau Por muito que eu ainda não dominei as habilidades desse herói, velho E esse cara também não E eu não decorei onde é que tá o life dessa porra ainda Só tem dois life que eu decorei Um fica aqui, nessa posição aqui Aqui, exatamente aqui, ó E o outro na casa do caralho Pera aí, filhos da puta Sem querer eu aperto pra apertar R, galera Toma cuidado, galera R, ela não serve pra recarregar não Esse jogo não recarrega não R... R aqui, você é pra tocar de arma A arma anterior que eu citava Recordo que eu não tenho bala Sua equipe tem a proteção Pelo menos decorei onde é que tá aquela arma Vaza Ela vazou também Trabalhar junto sempre é um papel bom, galera Que a galera tá fazendo isso Eu tenho que lembrar de apertar o F Que é a minha barreira, tá ligado? Opa E aí, otário Alerta, 5 minutos 5 minutos Eu vou esbarrar o outro, galera Ó, esbarrar o outro Opa Sai, 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 sai Essa aqui é a arma do jogo E ela dá um respawn muito grande aqui, tá ligado? Na certa esse mapa aqui Ele é muito avacalhado Vou logo pra cá que é melhor Ó, mataram alguém aqui Quer dizer que... Opa Uh Ah não Vou lá Fala O quadro surgiu, até agora não entendi o que que é esse quadro. Eu vou pegar mais... Merda, morri. Eu preciso entender a teoria de algumas armas. O inimigo tem um quadro, pô. O que que é porra quadro, pô? Ó galera, para quem estiver perdido no jogo, quem estiver querendo se guiar. No lado direito, tem ali as armas, tá ligado? Vou ficar no meio! O que é porra? 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 Eu estou bem ruim galera, mas logo logo fico bom. Essa é a minha segunda partida do jogo. Eu só troquei para o SSD, que o do HD estava dando loucura. Ação. O que foi porra? O que foi porra? O que foi porra? Bala! Eu tenho que lembrar de usar a porra Da minha Desgraça Da minha Barreira Porra Eu tenho que usar a minha habilidade Eu talvez que Profissão Eu tenho que usar a minha habilidade Vou pegar a bala Eu não entendo o quadro Na certa é pontuação Não sei se é deathmash Mata-mata mesmo E eu não entendi o mapa ainda Tem um detalhe Opa 28 barra 2 Os caras são muito fracos É a primeira partida Segunda partida Eu não estou acostumando com a mecânica 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 Você venceu Jogasse galera Puta que pariu Segunda partida Eu já meti um 28 barra 2 29 barra 2 O jogo é bom O jogo é bom Tem um irmão meu O que é isso? Três carinhas Muito bom Puta que pariu Eu não estou acostumando com a mecânica